A chuva da manhã de hoje causou estragos em algumas áreas da capital. Essa rua na comunidade da Sharpe, zona leste da cidade, ficou alagada. Os carros passavam com dificuldades. No beco Itacolome, a vizinha de seu Francisco ficou presa em casa. O corpo de bombeiros precisou fazer o resgate. Não dava para ela sair, porque a água estava forte, pela parte de baixo, aí tinha que vir por dentro. Nós tivemos que abrir a janela aqui de casa para tirar ela. O bombeiro levou ela. Ainda na comunidade da Sharpe, o muro desabou. Ninguém ficou ferido. Já na Cachoeirinha, zona sul da capital, uma árvore caiu no meio da rua. Ao todo, foram três horas de chuva e o maior volume foi registrado na zona oeste, 3,2 milímetros. O vereador Fabrício Lima é o novo secretário estadual de esportes. A cerimônia de posse foi da manhã de hoje. O evento foi na sede do governo e contou com a presença dos lutadores do UFC José Aldo e Ronaldo Jacaré e a campeã pan-americana de ginástica rítmica Bianca Maia. Nomes amazonenses de destaque no cenário internacional. Eu sempre tive o sonho de levar o esporte para todo o estado do Amazonas. Eu sei que o nosso estado é muito grande e muito rico em atletas. Eu acho que só preciso ter oportunidade. Eu sempre tive apoio da secretaria. Todas as vezes que eu viajei, não todas, praticamente todas as vezes que eu viajei para o Rio de Janeiro, foi com passagem da secretaria. Eu já tive bolsa atleta da secretaria. E isso me ajudou muito para que eu pudesse ser o nome da história do jiu-jitsu. Fabrício Lima assume a secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer em um momento difícil, porque o estado sofre com a falta de recursos. Nós vamos estabelecer a política pública, colocar os nossos recursos, mas vamos também buscar recursos em todos os cantos. Não só aqui em Manaus, fora de Manaus e até no exterior. E olha que em agosto, a capital vai ser uma das sedes do futebol nas Olimpíadas. E uma das propostas do novo secretário de esportes do Amazonas para gerar renda e movimentar a Arena da Amazônia é trazer jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Eu vou dedicar sábado, domingo, as melhores das minhas horas, para fazer com que o esporte realmente possa acontecer. Seja o futebol, seja o esporte olímpico, seja o esporte no Olímpico, ele vai acontecer. A nova administração também quer incentivar a prática de esportes no interior do estado. Por isso, a ideia é criar parcerias com universidades. Já procurei a Universidade Estadual do Amazonas, vamos chegar nos municípios através da OEA, vou procurar a Universidade Federal do Amazonas, vou procurar a iniciativa privada. Prova disso que existiam grandes empresários aqui na poça no dia de hoje, que foram convidados a atender ao convite e a esse desafio. E uma lutadora amazonense está dando o que falar. Pelo estilo de luta, ela vem sendo chamada de Honda House do Amazonas. E não é todo mundo que encara a campeã. Ketlin Vieira, 24 anos, 55 quilos, 5 lutas, 5 vitórias. Invicta no MMA. No Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for, hoje ela está preparada para lutar com qualquer uma. O nível dela, a cada dia que passa, vai evoluindo mais. A promessa amazonense do mundo das lutas começou no judô. Passou pela luta olímpica, pelo jiu-jitsu e agora segue rumo ao maior desafio. Eu acho que meu objetivo não é diferente das outras atletas de MMA, né? Que é chegar no topo, no maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. Então, estou trabalhando muito duro para isso. E é meu sonho esse. Mas o caminho, ela sabe, é feito de muito trabalho, dedicação, empenho e responsabilidade. Ketlin, ela é oriunda, na verdade, do judô, né? Que é uma luta agarrada, né? Então, ela já tem uma experiência vasta em se falar em luta de solo, né? A gente tenta modificar isso, melhorar a parte de solo, mostrando algumas técnicas do jiu-jitsu, sem kimono, né? Para ela ir se aperfeiçoando e levando isso para o MMA. A preparação da Ketlin é profissional, mas poderia ser melhor se a jovem lutadora tivesse mais apoio financeiro. Acho que a minha dificuldade não é diferente dos outros lutadores, não só o feminino, mas o masculino. É a falta de incentivo, né? É, patrocínio, são poucas pessoas que querem ajudar. Na maioria das vezes, eles só querem ajudar quem está lá em cima, quem não precisa mais. Pela origem no judô e características de boa finalizadora, ela tem sido chamada de Honda Rousey do Amazonas. Já defendeu três vezes o cinturão do Mr. Cage e quer conquistar o mundo. Mesmo que para isso tenha que pagar um preço alto para uma mulher vaidosa. Sua borra a maquiagem? É borra, né? Mas é assim mesmo, né? É meu sonho, eu vou correr atrás e nada vai me impedir. Então, fé em Deus. Esta é Kathleen Vieira, grave este nome. Kathleen Vieira, amazonense, 24 anos, 55 quilos. Cinco lutas, cinco vitórias. Ela quer chegar ao UFC. Alguém tem dúvidas de que ela pode? Vai chegar com certeza. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar e sugerir matérias. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto